Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris Zé Santos, canal RDK Pinturas Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma clínica que a gente terminou Fiz até umas anotações aqui das tintas que foi usado O papelzinho caiu aqui galera Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou Aqui ó, a gente pintou a frente Deu massa, ali marmorato Esse rosa aí É um nome até engraçado É de tirar o fôlego que chama Esse rosinha Ali foi o cinza grisalho E o marmorato também, o cinza grisalho Olha o nosso arquiteto aí Aqui dentro Ficou bem bacana Olha o patrão, esse aqui Aqui o marmorato, a gente fez o marmorato fosco Pra vocês verem aí Ficou bem bacana Tá terminando ainda gente Mais essa parede com marmorato Aqui a gente fizemos É uma pintura em epóxi Ficou muito bacana esse banheiro Usamos aqui Esmalte Pra pintar as portas Tudo em branco Olha aqui essa sala Como ficou bacana Aqui esse cinza É o paisagem urbana E a parede Tudo no branco gelo Aqui dentro aí Tudo uma cor só Um detalhinho bacana aí Que eles fizeram Com o maior fundo E aqui Essa Olha como ficou bacana Demais Essa Essa sala Aqui a As faixinhas É aroma de laranja Com lilás bem clarinho Mesmo dessa parede E esse azulzinho aqui É bonequinho de luxo Olha aí pra vocês Como ficou Um espetáculo E agora tem a cozinha ali Que ficou muito bacana A turma aqui Tá tudo na correria Pra poder inaugurar Olha a cozinha Cozinha aqui Eles colocaram aqui Um papel de parede Um adesivo na verdade O móvel ficou Muito bacana Mesma cor daquele De lá Bonequinho de luxo Geladeirinha vermelha Aí ficou Show de bola Essa clínica aqui Ficou Top É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido As cores aí Falei todas as cores no vídeo aí Falou Deixa um like Compartilha Se inscreva E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau